Pocotó! 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 Vamos! Galope! Nossa, mas você ronca, hein, filha? Que nem um trator, velho! Quer que é? Quer que é? Oi, mãe! Você tá se esquecendo, filha? Que dia é hoje? Hoje é domingo, mãe! Não, o que que é? Hoje é sua primeira aula de balé! Uau! Eu tinha me esquecido! Uau, uau, uau! Filha! O que? Se é pronta, eu tô te esperando lá na cozinha pra você tomar seu café da manhã! Já vou preparar, tá bom? Deixa eu começar aqui escovando o dente aqui! Eu tô muito feliz! Acabou de escovar o dente, agora eu vou tomar o meu banho! Eu tô muito feliz! Uhul! Agora eu vou preencher o meu cabelo! Aqui é a escova! Penteia, penteia, penteia! Agora eu vou passar uma maquiagem! Minha mãe não pode saber disso, hein? Isso! Ninguém manda pra ela! Ninguém escreve nos comentários, tá? Ninguém escreve! Querida, deixa eu passar um perfuminho! Aqui! E vai ficar bem cheirosa! O que? O que é, mamãe? Vem, filha! Já tô preparando aqui panquecas! Tá bom! Estou indo! Olha como está cheirosa! Uau! Vai arrasar, hein, filha! Sente-se aí! Já está quase pronto! Uhum! Vou sentar! Tá quase saindo, tá bom? Tá bom! Do jeitinho que você gosta! Panqueca com gotas de chocolate! Hum, que delícia! Minha bailarina merece, né, pessoal? Prontinho, filha! Tá aqui! Suas panquecas... Ixi, eu acho que eu coloquei muito longe, né? É, não vou alcançar, né? Deixa eu colocar aí pertinho de você! Tá bom! Pronto! Panquecas com gotas de chocolate! Do jeito que você gosta! Hum, que delícia! Você caprichou, hein? Olha, Keké! Um cafezinho pra te dar energia também! Olha aí, eu tô subindo em cima do balcão! Pronto! Obrigada, mamãe! Por nada, filho! Eu também vou comer, né? Porque eu também sou filha de Deus, né? Também mereço, né, Keké? Merece! Então bora, Keké! A gente não pode se atrasar, filha! Bora! Vamos lá pegar nosso carro, que hoje o dia é longo, Keké! Hoje o dia é longo! Ai, eu queria tanto ver sua primeira aula, que pena que eu não posso ficar lá, Keké! Mas depois você me conta todos os detalhes, viu? Viu, mamãe! Ai, meu Deus! Será que a gente ficou? Deixa eu dirigir, mamãe! Keké! Mamãe! Keké! Mamãe! Lembra aquele dia que eu estacionei direitinho! Keké, você é uma criança, filha! Você quer que a gente vá em casa? Mamãe! Senta lá, Keké! Você é uma criança! Tá bom, mamãe! Depois não vai dizer que eu não avisei! Coloque seu cinto, filha! Aqui coloquei, mamãe! Bora lá, filha! A gente já começa assim, dando uma ré... Mamãe, eu falei! Não tem bobo! Mamãe, eu falei, mamãe! Filha, talvez a gente não consiga ir de casa? Talvez, mas a esperança é a última que morre, né? É! Vamos lá! Mamãe, tem certeza que você quer que você dirige? Sim, Keké! Aqui, ó! A gente vai aqui, ó! A vida é louca, filha! A vida que segue! É na estrada, mamãe! Talvez a gente vai aqui no meio do mato? Talvez, mas uma hora a gente chega lá, tá? Eu sei que a aula de balé é pagada! Quanto que é? Ai, filha, são bem caras, viu? Problema, minha filha? Mamãe! Onde você tá indo, mamãe? Eu vou ter que fazer alguns trabalhos, alguns artesanatos pra pagar a sua aula! Ai, onde que é a escola de balé mesmo? É pra lá, mamãe! Meu Deus do céu! Parece que eu comprei essa carteira, mas não comprei não, gente! Mamãe, posso dirigir ali até lá? Que que é? Já tá chegando na escola! Dali até lá, mamãe! Que que é? Que dali até lá, menina? A gente já chegou na sua escola... Ai, meu Deus! Eu quase quebrei a lixeira ali, mas tudo bem! Que que é? O que? Te pego daqui uma hora, certo? Certo! Boa aula, filha! Nossa, cheguei aqui na aula de balé e já tá vendo umas coisas lindas lá dentro! Oi, tô louca pra entrar! Hum, por onde eu começo? Tem uma moça lá, acho que é recepcionista! Deixa eu falar com ela! Oi, moça! Bom dia! Bom dia, menina! Hoje é meu primeiro dia da aula de balé! A minha mãe já fez minha matrícula! Deixa eu ver... Como é seu nome? Que que é? Você tem quantos anos? Sete! Ai, gente, tem alguém invadindo aqui a recepção! Ordem! Ordem aqui, por favor! Que que é certo? Certo! Olha, Keké, Madame Milady, a professora, já está te esperando, já está te aguardando! Você pode escolher uma dessas roupas que estão na sala aqui do lado, só que elas são compradas! A gente aqui da escola de balé, Academia Roussinol, também oferecemos roupas de balé! Mas fica na sua vontade, se você quiser comprar... Obrigada por ajudar! Por nada! Se precisar de alguma coisa, estou aqui, moçinha! Nossa, que voz estranha dessa moça! Tá bom, deixa eu olhar algumas! Nossa, são todas lindas! Olha essa daqui de galáxia! Olha aqui, essa daqui! Tem florzinhas! Uau, essa aqui roxa brilhante! Nossa, amei! E essa daqui de glíteres! Hum, acho que eu já sei qual eu vou escolher! Galáxia, você é minha! Ainda bem que eu trouxe minhas economias, vou comprar! Uau, eu sempre sonhei vestir um colão desse! Tá muito lindo! Agora é só pegar o tutu, fazer minha maquiagem e arrumar meu cabelo! Deixa eu ir lá! Pensei que era um elevador, né? Mas tem uma escada aqui dentro! Tem que subir, né? Quanta coisa linda aqui! Já fiz o meu cabelo! Olha como ficou lindo! Agora acho que eu vou fazer minha maquiagem! Uau, esses maquiadores são profissa! Olha a maquiagem que eles fizeram em mim! Agora eu vou pegar o meu tutu! A recepcionista falou que aqui é esse closet! Qual eu escolho? Hum, será que é um preto pra destacar? Não! Acho que eu vou pegar esse rosinha! Isso! Fiquei linda! Olha! Ai, eu sempre sonhei com isso! Não vejo a hora de começar minhas aulas! Oi, amiga! Tudo bem? Será que a professora é boazinha? Tomara! Uau! Olha quantas bailarinas profissionais! Mas cadê a professora? Professora, cheguei aqui pra aprender os passos! Cadê você, professora? Você que é professora? Sim, sou eu! Como é seu nome? Meu nome é Keke, eu tenho sete anos! Ah, Keke! Prazer! Prazer! Hoje é seu primeiro dia, certo? Certo! Então vem, mocinha! Essas aqui já são bailarinas mais avançadas! Sim! Então, hoje você terá uma aula especial! Vou me dedicar somente a você! Meninas, podem continuar dançando livre, ok? Por favor, vem até aqui! Ok! Vamos procurar um cantinho aqui! Vamos sentar aqui! Então, hoje é sua primeira aula? Sim! Você nunca fez balé? Nunca! É meu primeiro dia! E qual é seu objetivo? Por que você quis fazer balé? Porque é o meu sonho desde 4 anos! Ai, que linda! A gente vai começar com uma aula simples e depois a gente vai adaptando e eu vou te ensinando passos novos, ok? Ok! Então, primeiro, pra aquecer, a gente vai fazer um alongamento! Ok! Primeiro você vai se alongar assim! Como se estivesse pegando a ponta do seu dedão, esticando o seu braço esquerdo, ok? Ok! Deixa eu ver se eu consigo! É assim? Isso! E conta até 10! Agora, do outro lado! E conta até 10 de novo! 1, 2, 3, 4, 5... Tá bom, tá bom, tá bom! Senão, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui por sua conta! Ok! Agora, você já pode se levantar... Nossa, por que eu parei aqui nessa posição horrorosa? Eu vou te mostrar um pouco aqui do salão, certo? Certo! Aqui você tem essas barras aqui... Cadê você? Tá aqui! Meu Deus, a menina me perdeu! Então, aqui você tem essas barras que você pode fazer alongamentos e tem alguns passos de dança... Uhul! Nossa, mas você já tá muito avançada! Você já tá fazendo passos de dança! Aqui também tem um lugar pra se trocar, caso você queira... Ok! E, professora, quem são essas daqui? Ah, sim! Essas daí são eu e minha irmã, quando éramos mais jovens! Agora eu já tô velha! Você era linda, professora! Ai, obrigada! E quem é essa daqui? Olha, essa daí é minha tatatatatatatara, avó! Ah, tá! E esse aqui dentro? Essa daí é só eu e minha filha! Uau, mas você fica bem na ponta do pé, hein! É, desde pequena! Agora vem! Então vamos começar com alguns passos simples! Vamos sair do meio da muvuca aqui, vem cá! Vamos! É onde que é? Eu não sei! Eu tô perdida! É muita gente! Vamos pra dentro de um espaço livre! Aqui, professora! Menina, sou eu que sou a professora! Sou eu que decido! Tá bom! Fique do meu lado! Estou! O primeiro passo que eu vou te ensinar é o passo pocotó! Desse jeito! Pocotó! 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 Vamos! Deixa eu ver se eu consigo! Galope! Uau! Arrasou, garota! Isso mesmo! Assim a gente pratica as pontas dos dedos! Sério? Sim! Você vai sair daqui uma galopante! Agora eu vou te ensinar a posição clássica do balé! Que é esta aqui! Você coloca a ponta do seu dedo no seu joelho e estica seu braço assim! É assim, professora? Isso! Você está indo muito bem! Parabéns! Próximo passo é o giro maluco! Giro maluco? Isso! Assim, você... Nossa, mas eu nem preciso te ensinar! Você está muito avançada! Parabéns! Estou admirada com você! Obrigada! Agora girando ao contrário! Ao contrário? Isso! Isso, garota! Parabéns! Parabéns! Você está indo muito bem! Estou admirada! Agora vou te mostrar o grande ET com giro! Você quer aprender? Eu quero! Por favor! Por favor! Por favor! Então venha! Você vai fazer da seguinte forma! Preste atenção! Ok! Você irá girar assim e saltar! Ok! Deixa eu ver se eu consigo, professora! Um, dois, três e... Uhul! Gente, me diz uma coisa! O quê? Na sua família tem alguma bailarina? Sua avó? Sua tataravó? Sua mãe? Não! Ninguém! Não tem condições! Você é a primeira aluna que eu vejo na primeira aula com esse talento todo! Obrigada, professora! Você está de parabéns, Keké! Como você já está muito avançada, você quer fazer uma dança comigo? Claro! Incluindo todos esses passos que a gente aprendeu hoje? Sim! Então tá bom! Vamos fazer sua primeira dança, certo? Certo! Keké, você foi super bem! Super bem! É como se você fizesse muito tempo aulas de balé! Obrigada super, professora! Olha, Keké, eu não te ensinei um passo, ele é meio constrangedor, mas você precisa saber dele! Tá bom! Ele é o... Mostra, bumbum! É assim que faz o bumbum? Um, dois, três e... Isso! Parabéns! Você tem uma desenvoltura magnífica! Obrigada! Eu posso fazer uma apresentação do que eu já sei sobre o balé? Claro! Deixa eu fazer aqui em cima da barra! Tá bom! Uou! Você até voa! Uou! Keké! Tenho uma proposta pra você! O quê? Olha, tem algumas meninas com a idade de 5 a 7 anos! Estão começando agora! Você quer ser minha assistente e me ajudar a dar aulas de balé para essa classe? Claro! Eu adoraria dar aula para essas menininhas! A partir da semana que vem você já pode vir como minha assistente! Eu já vou dispensar aqui minha assistente aqui, ó! Minha assistente Jurubeba! Cadê ela? Aqui a Jurubeba! Ela só fica parada! Então, Jurubeba, a partir de semana que vem você tá dispensada! Porque você não faz nada, mulher! Você só fica parada! A partir de semana que vem é a Keké minha assistente! Uhul! Então, Keké, por hoje é só! Gostou da sua aula? Amei! Não foi aula, né? Porque você já sabia tudo, garota! Sua mãe deve ficar orgulhosa de você! Obrigada! Então tá! Até semana que vem! Até! Minha mãe já tá me esperando! Vamos ver já a hora de contar ela a novidade! Oi, filha! Oi, mamãe! Eu tenho uma super, hiper, mega, power novidade! O que foi, Keké? A professora disse que eu posso ser a assistente dela e eu posso treinar as criancinhas que vão começar a aprender! Mas, Keké, não foi sua primeira aula? Sim, mas eu fui muito bem! Sério, Keké? Sim! Estou muito orgulhosa de você, filha! Que bom! Quem sabe agora a gente pode sair dessa vida miserável que a gente vive, né? É verdade, já que eu arrumei o meu próprio emprego, né? Mas, Keké, você tem apenas sete anos! A gente pode ir presa se eu deixar você trabalhar! Mas eu consegui esse emprego e eu não quero largar! Eita, Keké! Que bom, filha! Ver você realizada, pra mim, não tem preço! Te amo, Keké! Te amo, mamãe! Esse foi o melhor dia da minha vida! Você bateu na minha poste! Keké, bora lá, Keké! Seu dia foi bem longo! Bora tomar um banho pra você se descansar agora! Se caso eu consiga colocar o carro lá na garanha... Eu vou poder descansar! É, Keké, eu acho que talvez a gente... Aê, ó! Aê! Olha! Minha mãe tá aprendendo! Eu bati na sua bicicleta! Então, foi esse o meu primeiro dia na escola de balé! Esperamos que vocês tenham gostado! Não se esqueçam de se inscrever! E deixar o seu... Like! Esperamos vocês no próximo vídeo! Tchau, tchau!